Olha quem tá aqui na rua, gente, que não larga mais o presente que ganhou. E aí, minicria? Beleza? Beleza. Tá andando de bike? Eu tô. Você não faz mais outra coisa agora, né? Tô indo pra casa agora, beleza? Bom. Aqui. E o que é aquela mensagem que você me mandou precisando de uma ajuda minha? O que você tá precisando? Tá louco. Será que eu te falo? Bora lá na minha casa que eu te falo. Tá bom. Vamos lá. Ai, ai. Eu recebi uma mensagem do Pietro falando que precisava falar comigo urgente. Aí eu vim aqui pra saber o que que é. Ele já tá começando a me enrolar pra falar o que que é. Ai, ai. Não sei não, hein? Tá cheirando encrenca. Tá cheirando encrenca. Uai, que isso? Deixou a bicicleta e voltou até de banho tomado? Não, não. Tomei bem hoje, que cheiroso porque, cara, eu tô precisando de ajuda. Tá cheiroso mesmo, hein, ó. Tô sentindo daqui. Passou perfume. O que que você tá precisando de ajuda, cara? Vem cá, vem aqui. Ó. Eu quero... Você sabe que eu sou um cara apaixonado, né? Ah. Eu quero voltar com a Julinha, eu vou pedir ela namoro de novo. Você vai pedir a Julinha namoro de novo? Uhum. E daí você quer me ajuda? Sim. Tá, mas me ajuda pra quê? Você vai comprar buquê de flor, alguma coisa? É, pra você me ajudar. Te ajudar no quê? Tipo, pra deixar ela aceitar e comprar um buquê de flor, uma aliança. Uma aliança? Você quer dar aliança pra ela? Eu não sei nenhum de compra aliança aqui. Eu sei. Você sabe? Uhum. Então vamos, entre aí. Meu Deus do céu. Esses namorinhos dessas crianças, meu Deus. Não acredito nisso. Isso vai dar B.O. É com o João Ismael. Na verdade, com o João Ismael não. Mas Julinha, né? Será que ela vai aceitar, Pietro? Eu acho que ela gosta do João Ismael. Eu não sei. Vai ver que ela me dá uma chance. É, vocês já namoraram uma vez, né? Sim. Vai que ela... Eu acho, na verdade, sabia, Pietro? Que ela, no fundo, no fundo, ela ainda te ama. Eu acho que ela gosta de você ainda, sabia? Sempre que ela falou aquele dia do encontro. Ela falou? Então. Vamos ouvir, então. Vou tentar te ajudar, cara. Tomara que dê certo. Todo mundo tem a segunda chance, né? É. Nem todo mundo tem uma segunda chance, né? Mas... Talvez você tenha a sua. Vamos ver. Aqui, ó, Pietro. Essas flores aqui. Tô, ó, pivê. É de mentira, Dedé. Você acha que o meu amor é mentira? Não, cara. Segura. Você pode usar esse truque. Você chega pra ela e fala assim. Ó, amor. Tô te dando esse buquê de flor aqui. Aí, se ela falar que é de mentira, você fala. Sabe por que eu tô te dando isso aqui? Porque essa flor aqui nunca morre. É igual meu amor por você. E se ela joga no chão? Não, ela não vai jogar no chão. É uma boa tática, mas vai pra mim. Porque se você comprar um buquê de flor de verdade, a flor amanhã já bucha e morre. De verdade é bom. Hã? De verdade é bom. De verdade? Não. Mas, cara, de verdade a flor morre. Não adianta. É melhor comprar essa. Confia no pai. Confia no pai. Eu sei o que eu tô te falando. Leva essa aí mesmo. Mas é o último homem romântico do mundo mesmo. Olha só o que que esse cara aprontou, mano. Um buquêzão de rosas maior que ele. E uma cesta de chocolate. Caraca, mano. Você é muito romântico, cara. E eu acho que ela vai gostar, hein, mano. Também acho. Acho que assim ela vai aceitar namorar com você de novo, hein. Se eu sempre for romântico, assim? Sim. Oh, louco, cara. Meu Deus do céu, tem que aprender com o Pietro, viu? Nosso Deus. Oi. Olha quem chegou comigo. Quem? Vem ver quem me pediu ajuda. Quem te pediu ajuda? Aham, olha isso. Caraca, Pietro. O que é isso? Pra mim? Não. Não, não é pra mim. Ah, achei que era pra mim. A gente ia ficar... Ô, velho. Ou então... E pra mim? Pois é, eu tenho que aprender a copiar. Olha só que top. Vai pela minha conta, hein. Caraca, mas qual que é? Quem tá te devendo? Por quê? Vai na minha conta? Ué, mas é pra você, não é pra mim? Eu tenho que pagar? É. Lógico. Lógico. É pra Julinha? Mas o André... A Julinha não quer morrer. Eu sei, amor, mas ele me ligou, ele mandou mensagem pedindo ajuda pra pedir ali namoro de novo. E acho que o João maior não tem nada com a Julinha. Então eu vou ajudar o Pietro, vai que dá certo. É, vai que, né? Entra, Pietro. Você vai querer fazer o pedido de namoro aqui em casa? Lógico, qual é que tem que ser? Nossa, mas você ser grossa? Eu tô te ajudando, você tá sendo grossa desse jeito. Nossa, eu tô ajudando e você ainda tá assim, hein. Ah, louco, dá vontade de não ajudar mais. Eita, nóis, hein. A pior ferradura ser. Não aguenta nem segurar, o buquê é maior que ele. Olha isso as crianças, viu. Aqui em casa, vai ser o pedido. Aqui em casa. O que que nós temos que fazer isso? Ô, Pietro, não tá dando muito certo colocar esses balões, não, cara. Tá tudo voando. Não, e eles voaram tudo lá pra trás. Olha só, os únicos que eu consegui pregar foi esse aqui, ó. Te amo. Acho que já é o suficiente, né? Ah, o que importa é que você comprou uma cestona, um buquê de flor. Porra, eu não tava esperando esse investimento, não, hein. É, moleque, é o último romântico da pasta da terra, filho. Esqueça tudo. É, lembra. Ah, o Paty. É, não, ele é o penúltimo, o último sou eu. Então tá. Ô, Paty, você pode ir buscar a Julinha? Vou buscar a Julinha, tá? Você tá ansioso? O que que você acha que vai dar? Acho que ela vai sentar. Você acha que ela vai sentar? Você acha que ainda vai ter Pietrão no coração dela? Você acha que sim? Ela não vai resistir tanto ao charme, né? Não vai resistir, né? Não tá, André. Vou lá buscar ela, então. É pra eu trazer ela com o olho tapado? É, ó, é lógico. Tá, beleza. Vou ir lá. Fica preparado, cara. O que você tá fazendo? Fica ali, ó. Fica ali, ó. E a cesta de chocolate? Meu Deus, cara, cadê a cesta? Meu Deus, o cara tá nervoso demais. Calma, eu acho melhor você dar uma coisa de cada vez, não? Não. Ah, Pietrão delas. Fica lá, então. Fica lá. E ela não, da Julinha. Da Julinha só, né? Beleza, Pietro. Fica aí que ela já vai vir, tá? Tá nervoso, cara? Muito. Muito ou pouco? Muito. Vai dar certo, cara. Confia. Oi, Julinha. Oi. Não olha. Tudo bem? Ó, a gente vai entrar, cuidado que tem a grade aqui no chão. Cuidado no chão. Cuidado no degrau, aí. Tem uma surpresa pra você. Para bem aqui, tá? Para bem aqui. Não abre o olho, espera aí. Espera aí, não abre o olho. Você tá preparada, Julinha? Sim. Então pode abrir os olhos. E aí, Julinha, eu preparei tudo isso pra você, mas antes, mas pode conversar, ladrão? Ué. Tá. Tá bom, porque eu tô muito barulho. Eu vou ir junto, então. Não, André. Eu acho que eles querem privacidade, né? Eu não posso ir junto? Não. Privacidade, né, Pietro? Tchau. Tchau, galera. Me ajuda, me dá pezinho aqui. Me dá pezinho. Segura. Vai. Vai, sobe. Sobe pela janela. A gente tem que fazer isso, né, galera? Fingir que a gente vai dar privacidade, né? Mas na real, a gente não vai dar não. Desculpa. Oi, André. Vai, vai, vai. Toma. Toma. Depois você me chama. Na hora que terminar tudo, você me chama. Eu vou ficar aqui. Tá. Eu vim aqui pra... Saber se você gosta de mim ainda no fundo, fundo, fundo mesmo, ou se você gosta do João ou de mim. Ah, tipo assim, eu falo do João, mas no fundo, fundo assim, eu gosto de você. Sim, você sabe que aquela menina ainda gosta do João Ismael. E, tipo, ele tá muito pra gostando dela, mais ou menos. Não, ele não falou nada dela. Cara, isso ele falou pra mim. Bom, então eu vou tentar fazer. Então, eu quero saber o que eu gosto. Se você quer namorar comigo. É, cara, que eu aceito. Nossa, eu sempre achei que você ia fazer isso. Nossa, muito obrigada. Eu queria tanto, tanto isso. Não, é só isso. E aí? Nossa, muito obrigado. Eu amei. Caraca. Você não roubou. Ah, tá. Nossa, amei, Pietro. Caraca, mano. Nossa, mas eu amei mesmo assim, sabe? Muito obrigado mesmo, você me amei, sabe? Então, você aceita? Sim. Ah, que fofo. O que você tá fazendo aqui, André? Ué, eu tava no quarto? Nossa, privacidade, né? Privacidade. Meu Deus do céu. Amor, você não acredita? Eu esbarrei aqui, abri sem querer. Você não acredita? Ah. Eles estão namorando. Caraca, a Julinha aceitou. Falou bem, Julinha. Aê, Pietro. Eu sabia que ia dar certo, cara. Eu queria que a Julinha... Dá certo no lixo. Você acha que eu acreditei? Você acha que você acreditou, cara? Por amor de Deus, se trata. Eu nunca vou querer você mais. Eu não gosto mais você. Eu já disse que eu gosto do João Ismael. Ué? Calma, eu não entendi nada agora. Pera, calma. A Julinha... Mas como assim? Você falou que aceitou? É, Julinha. Você falou que aceitou o pedido dele. Eu vi, eu gravei tudo. Sim, mas você acha que ele acreditou? Cara, eu ainda não gosto mais do Prieto. Julinha, ele comprou uma cesta linda de chocolate. Comprou o buffet. Enfeitou tudo de balão. Pra você falar que não quer. Não, quer ver? Não, não, não. Não vai quebrar. Vai quebrar isso aqui, não. Não vou quebrar, me dá. Não, não dá, amor. Não dá. Eu quero isso que você não quer. Não, me dá aqui. Não. O que você vai fazer? Eu não vou quebrar. O que você vai fazer? Se você me dá, eu vou explicar. Não, eu não vou te dar. Dá pra mim isso aqui que eu pego. Julinha, eu vi você aceitando. Você deu um abraço no Prieto. Você falou que no fundo, no fundo, você gosta... Na verdade, era dele, não do João Ismael. Mas eu enrolei, eu enrolei, porque assim, eu não gosto mais dele. Tipo assim, eu odeio o Prieto, eu nunca gostei dele. Eu peguei ele só por causa do dinheiro mesmo. Julinha! Você tá de brincadeira, né? Nossa, Julinha. Eu peguei por causa do amor mesmo, mas do Prieto, eu nunca gostei. Meu Deus. Prieto. Julinha, eu nunca mais quero você. Eu vou largar de você, eu vou achar outro. Ah, pode pegar... Prieto, calma. Pode pegar as outras, porque eu não quero mais você. Quem diz que eu gosto? Não, Prieto, fica calmo. Fica calmo. Julinha, você falou pra ele que aceitou. Eu vi, mas eu vi, eu tava ali escondido, eu vi tudo. Julinha, olha, dá uma olha e fala que você tá mentindo. Eu não tô mentindo. Eu não sinto amor pra você, eu sinto um ódio. Que isso? Eu vou meter o soco. Eu não quero mais saber de você, então eu vou praticar outra. Acho que foi uma ideia. Valeu, Pátio, valeu, valeu. Que isso, Julinha? Por que você... Pietro! 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 Juvinha, por que você foi tão fria assim, Juvinha? Você falou pra ele que aceitava? Eu aceitei por dó. Ai, você não gosta mesmo dele? Eu já disse quantas vezes isso, Patrícia. Então por que você aceitou na hora que ele te pediu? Por dó. Por dó. Dó. Só que você não achou que ele ia chamar a gente pra contar pra gente que você tinha aceitado? Pra mim, eu tinha certeza, mas enfim, eu ia falar que eu odiava ele. Ai, pior que não tem o que fazer, André, porque como é que vai fazer ela gostar dele? Ele não tem como. Oxi... Nunca vai ter mais amor por ele. Pois é, só que... Julinha, ó, senta aqui. Ó, vamos lá. Conversa de mulher. Eu entendo você que você não é obrigada a gostar de ninguém, absolutamente ninguém. Mas não precisa tratar ele assim, ele foi todo fofo, entendeu? Você podia falar assim, olha, Pietro, pior que não, não rola mais nada entre a gente. Porque, tipo, eu acho que você magoou muito ele. Que mandou, e que mandou isso que eu queria? É um açaí do meu pai. Pior que também ele não... E essas costas? Lá é todo pra dele. Vamos ver a minha. Segura aqui, Dedê. Pra você, pote. Você não quer nem o chocolate que ele te deu? Ah, pelo menos o chocolate ficou pra gente, né, amor? Ah, André, nossa, que alegria, né? Mas, ô Julinha, você podia ter falado desde o início também, né? Por que falar que ia aceitar pra depois falar que não ia aceitar? Ô, André, você podia ir atrás dele e conversar com ele, né? Pelo menos pra ele ficar bem, porque ele saiu daqui arrasado. Tá bom, eu vou ir atrás dele. Pietro. Ô, Pietro. Eu não caro naquele negócio lá e ela me desmereceu por isso tudo. Calma, Pietro, não fica assim, cara. Se ela não te quis, vai ter quem quer, mano. Fica tranquilo, a sua hora vai chegar, ó. Não fica triste, cara. Parte pra outra, cara. Você é o moleque, ó, cria, Juliette, bonitão, cordãozão, tá ligado? Você é cria, mano. Vai dar certo com outra, parte pra outra, cara. Por que você não faz isso? Tem a Laurinha, pô. A Laurinha é uma gatinha, mano. Ah, aquela menina feia. Ela não é feia não, cara. É isso. Pô, você também só gosta da Julinha. Tanta mulher no mundo. Você só quer a Julinha, a menina que só arruma encrenca. Ai, não fica assim, cara, tá bom? Pegue esse óculos, ergue a cabeça, bola pra frente, que vai dar certo com outra. Se não deu agora, é porque não era pra ser, tá bom? Cria não fica assim, cria não fica chorando. Muito menos por mulher que não dá valor pra você. Fechou? Então dá um abraço aqui. Não fica mal, tá, cara? Vai ficar tudo bem. Tchau.